Você sabe quais são as cinco coisas mais importantes que toda esposa espera do marido? É sobre isso que eu vou conversar com você hoje. O que toda esposa espera do marido? O que toda esposa espera do marido? Nós lemos em Gênesis capítulo 2 verso 25 E os dois estavam nus e não se envergonhavam. Vamos então ver a primeira coisa importante que toda esposa espera do marido. Intimidade. O que é intimidade? É o processo de revelação mútua que nos leva a nos entregarmos completamente a outra pessoa no mistério que chamamos de amor. O que é intimidade? Viver é se revelar. Casar é conhecer. As mulheres anseiam por intimidade. Sexo não é intimidade. É apenas uma parte da intimidade. Intimidade é construída com comunicação aberta, honesta e constante. Cinco níveis de intimidade emocional, intelectual, social, físico e espiritual. Como o casal perde a intimidade? Construindo uma parede de isolamento. Sem intimidade, sem intimidade nem todos os tesouros do mundo conseguem satisfazer nossa fome de afeto. Intimidade implica em revelar nossos segredos. O marido deve conhecer o mapa afetivo da sua esposa. E isso tem a ver com intimidade. Vamos ver qual é a segunda coisa importante que toda mulher espera do marido. Toda mulher espera do marido compreensão. Agora, para haver compreensão, é preciso haver boa comunicação. E a comunicação envolve três coisas básicas. Falar, ouvir e compreender. Sabe qual é a maior dificuldade dos homens no processo de comunicação? Ouvir. Esta tem sido a reclamação mais frequente das esposas. Meu marido não sabe me ouvir. A gente ouve com os olhos. A gente ouve com a expressão facial. A gente ouve com o coração. Sabe quando a gente ouve bem? Quando a gente ouve o coração do outro com o próprio coração. Isso tem a ver com empatia. Ouvir se colocando no lugar do outro. Toda mulher espera do marido compreensão. Qual é a terceira coisa importante que toda esposa espera do marido? Vamos ver. Afeto. Afetividade. Preste atenção nisso. O homem é racional. A mulher é emotiva. Uma frase que toda esposa gostaria de dizer para o marido. Antes de tocar o meu corpo, toque a minha alma com afetuosidade. Toda mulher quer ter ao lado um homem que sabe dar valor ao romantismo no relacionamento. Se o homem se excita pelo que vê, a mulher é tocada muito mais pelo que ouve. Veja o que está escrito em Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 2. Como um lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as outras mulheres. Toda mulher gosta de um pouco de mimo. As mulheres conhecem bem a linguagem dos presentes. Presentes são símbolos visuais do amor. Presentes são símbolos visuais do amor. Você, marido, é um marido afetuoso. Você dá à esposa o que ela precisa. Toques, atenção, carinhosa. Você é um homem romântico, sensível e afetuoso. Esta é a terceira coisa importante que toda esposa espera do marido. Antes de nós irmos para a quarta coisa importante que toda mulher espera do marido. Você já baixou o meu aplicativo Amo Família no seu celular? Você já conhece o meu site mentoriadecasais.com.br? Você quer ser acompanhado, acompanhado, mentoreado pelo meu ministério, por mim? Então seja um assinante do meu site mentoriadecasais.com.br mentoriadecasais.com.br Entra lá, seja um assinante e você vai ter acesso a um acervo, a um conteúdo que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Qual é a quarta coisa importante que toda esposa espera do marido? Vamos ver? Integridade. Toda mulher quer ter ao lado um homem íntegro. Interessante. A mulher espera integridade do marido. A Bíblia diz em Provérbios 10 e 9, Quem anda em integridade anda seguro. Quem anda em integridade anda seguro. Provérbios 20, verso 7. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Você sabia que a lealdade é a raiz que alimenta a confiança? A lealdade é a raiz que alimenta a confiança. Homens íntegros não mentem, não enganam, não traem. Vou repetir. Homens íntegros não mentem, não enganam, não traem. A base do relacionamento conjugal é a confiança. E como se constrói confiança? Trabalhando só com a verdade. Você, marido, tem a integridade como um dos valores inegociáveis na sua vida. Integridade é uma das coisas importantes que toda esposa espera do marido. Qual é a quinta coisa importante que toda esposa espera do marido? Compreensão financeira. Compreensão financeira. Casamento é uma sociedade que pode dar lucro ou prejuízo, dependendo como os dois administram esta sociedade. Toda mulher espera do marido compreensão financeira. Eu sou casado há mais de 30 anos e eu nunca aceitei a ideia de a minha esposa me pedir esmola. A minha esposa me pedir esmola. Nunca. Sabe por quê? Desde o início da minha caminhada conjugal eu entendi que a minha esposa é a minha sócia em todas as áreas da vida. E assim como eu trabalho duro fora de casa para trazer o sustento, ela trabalha muito ao meu lado dentro de casa como educadora, como ensinadora, como cuidadora, para manter tudo em ordem. Então ela tem os mesmos direitos que eu. Ela é minha sócia também nas finanças. Você é um marido sensível às necessidades financeiras da sua esposa? A sua esposa é a sua sócia também nas finanças? Sua esposa não precisa mendigar nada de você, porque você é sensível e compreende as necessidades dela? Pense nisso. Bom, toda esposa espera do marido. Intimidade, compreensão, afeto, integridade, compreensão financeira. No próximo vídeo, então, eu vou falar com as esposas em relação ao marido. O que será que todo marido espera da esposa? Você não pode perder o próximo vídeo. Você gostou? Então clique aqui embaixo no gostei. Deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, porque nos próximos vídeos eu posso responder a sua pergunta e mencionar o seu nome também. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, divulgue o meu canal aí na sua família, na sua igreja, na sua escola, na sua faculdade, no seu pequeno grupo de estudo. Espero você no nosso próximo vídeo, mas eu quero orar com você ainda. Vamos orar? Pai, a tua bênção sobre esta pessoa que vem me acompanhando sempre. A tua bênção sobre a vida dela, o casamento se for casado ou casada. A tua bênção sobre todas as áreas da vida desta pessoa. No nome de Jesus, eu peço que seja assim. Amém. Até a nossa próxima dica. E não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. E não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento.